Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos de volta aqui todo domingo, graças a Deus, né, gente? Quanta gente que vê a gente, não é verdade? É verdade, meu bem. Que bom que estamos juntos hoje no programa Minha Família é Assim, né? Você está muito com essa camiseta, hein? Muito obrigada. A camiseta Canção Nova, Lê Pra Minha. Nós falamos sempre, falaram para mim, Diaco e Nelsinho, você e a Márcia é um casal modelo da Canção Nova. Nós somos mesmo. Modelo de camiseta. Ah, e quem sabe um dia a gente vá mais além, né? Esse aqui que está escrito aqui embaixo, meu bem. Esse é o padre Bruno. Minha força vem do alto. Vem do alto. E a sua? Nada te perturbe. Nada te perturbe. Nem o penilongo. Depois tem ali mais um... Nem o penilongo? Não consigo enxergar. Nada te perturbe. Nem o penilongo, gente. Por que existe o penilongo, né? Para a Lélia já falar. Por que tem o penilongo? Ah, eu não sei bem. É sem... Quem tem Deus, tem tudo. Ah, quem tem Deus, tem tudo. Não tem nada te perturbe também? Em cima nada te perturbe. Ah, você vai que eu estava com nada te perturbe, nada te perturbe, nada te perturbe. É, não é o caso. Gente, hoje o programa O Servir a Deus nos leva à conversão. Muito bem. Olha, vai ser um programa muito especial. Acompanhe conosco, né? E temos já a frase do Padre Jonas. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere direito de parar de vigiar. Vigia esperando a aurora, né? Isso que ele já estava? É. Está atento, né? Tem que estar atento. Converte, porque é seguro, mas não... De repente, tem uma casa se balando no caminho e... E escorrega, né? Não, mas é importante a gente... O tema de hoje, o Servir a Deus nos leva à conversão. A conversão é importante. Quem está conosco hoje... Serve a Deus e tem a conversão. Isso mesmo. Hoje estamos, então, com o Divaldo e a Carol. Eles são de Mairinque, interior de São Paulo. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão conosco. Obrigada. Obrigado. E os filhos? Bom, meu, primeiro que o nome, você... Como é que você chama? Eu sou o Miguel. Miguel. Quantos anos tem, Miguel? Onze. Onze. Casado ou solteiro? Solteiro. Opa. E você? Sou a Pietra. Pietra. Quanto anos tem? 25. Eu tenho 8. Só? Está na escola? Sim. Está na escola, né? E você? Seu nome? Meu nome é Valentina. Valentina. Quantos anos você tem? Três. Três só? Meu Deus. Nossa, mas parece ter mais, hein, Valentina? Muito bem. A Valentina é valente, né, Carol? É, a Valentina é valente. É, a valente. Nós demos esse nome por conta da mártir Valentina dos primeiros séculos e está honrando o nome. Está honrando. Mas vocês têm mais um menininho que não conseguiu ficar no estúdio. Sim. O Josué, um ano e 11 meses. Mês que vem ele completa dois anos e está naquela fase de querer mexer em tudo. É, ainda bem que a Nossa Senhora aqui é de borracha, das imagens inquebráveis. Nós estamos com essa senhora aqui porque da outra vez a Nossa Senhora Auxiliadora. Eu tive que auxiliar a Nossa Senhora Auxiliadora, que veio uma terroristinha aqui, pelo amor de Deus. Agora de borracha, pode vir. Bem, bem no Tio Nelsinho, não tem problema. Pode vir. Só essa mola aqui. É, sai de às vezes. Essa mola que é perigosa. Mas então o tema de hoje, pode falar, meu amor. Mas, Divaldo e Carolina, quantos anos vocês têm de casado? Como é que vocês se conheceram, assim? Nós temos 14 anos de casados. Nós nos conhecemos no grupo de jovens, onde aconteceu a nossa conversão. Então, através desse grupo de jovens, nós fizemos um retiro. Aquele retiro querigmático, de primeiro amor, que tem o objetivo de resgatar os jovens, os adolescentes, para viver uma vida em Deus. E o Divaldo fez o retiro, no ano de 2003, no meio do ano, mais ou menos em junho. E eu fiz em 2003 também, no mês de novembro. Então, desde novembro, né, eu fui para a igreja, ele também já estava lá. E aí, um ano depois, começou o namoro. Olha que legal, Divaldo. Divaldo, bobo, não é, né? Você bonita dessa. Não vai largar. E qual é o segredo da sua beleza? São esses três e mais um outro serzinho que está destruindo tudo lá? Qual é o segredo da beleza, Divaldo, da sua esposa? Ah, acho que é mais perto do grupo. O segredo da beleza dela... Foi Deus que quis, né? Foi Deus, né? Deus retribuiu através de nossos filhos, né, tudo que ela é, né? Acho que é isso, o segredo. E, Divaldo, vocês sempre foram de igreja, sempre foram da caminhada? Não. Foi mais pertinho o microfone. Não, na verdade, minha adolescência sempre foi, adolescência comum, assim, não ia muito em igreja. Meus pais, sim, eles eram um pouco de igreja, né? Cheguei a fazer crisma, mas depois do crisma parou. Parou o crisma e começou baladas, estudar de noite, assim por diante e tal. Até que surgiu esse convite do grupo de jovens. Aí eu e toda a minha rua falou, vamos todo mundo nesse evento, né? Foi, pra nós, era um evento, não era um retiro, né? É um evento onde teria outras pessoas lá que a gente poderia conhecer e tal. E desde então, né, 20 anos? 20 anos estamos aqui, né? Seguindo na caminhada depois desse retiro. Aconteceu o evento mesmo na sua vida. Foi um evento que, inclusive, lá eu conheci depois a minha esposa, né? Então, marcou demais a minha vida. E que bom. E como é que foi, quando o primeiro veio, como é que você nasceu mesmo? Miguel. Diz que você nasceu, Miguel? É, dia 26 de janeiro de 2013. 26 de janeiro, mano, mesmo bonito. Miguel. Vocês já foram no Santuário São Miguel em Piquete? Ainda não, não. Não, ainda não. Tem que ir no Santuário São Miguel, aquele lindo em Piquete, um São Miguel fortão, uns dois metros de altura, como o São Miguel, deve ser São Miguel mesmo, né? São Miguel com barriga tanquinha, tanquinha, tanquão, musculoso, assim. Aquela cara dele de, não tá de brincadeira. E o que é interessante lá na imagem de São Miguel, que o São Miguel tá com a espada, bonito, né? O português, né? Brandida. Ele não tá levantando. Ele já venceu a batalha. Já tá com a espada, tá assim, já. O inimigo já foi vencido. Quando o guerreiro vai guerrear, ele vai com a espada assim, né? Ele tá com a espada assim. Ele já foi vencido essa batalha. E ter esses planos de ter os quatro filhos, foi acontecendo? Como é que foi a surpresa? Suas na família? Nós, desde que começamos a namorar, tínhamos os planos de ter muitos filhos, né? Desde de sempre. Eu sempre quis ter muitos filhos, desde criança, desde pequena, né? E, então, quando a gente começou a namorar, a gente já combinou que vamos ter muitos filhos. Tanto é que era pra ser cinco, mas... Era pra eu estar aqui grávida de oito meses. Mas eu perdi o quinto bebê. Tá no céu. Virou o intercessor. João Dinho, olha só, que benção, né? E a família de vocês sempre foi católica? Vocês vêm de um berço já católico? Não, eu não, né? A parte da família do Divaldo, um pouco. Não assim, muito ativos, muito, né, fervorosos. Não iam, assim, na missa, frequente. Era aquele católico de IBGE, a família do Divaldo. Mas a minha família, não. A minha família não era católica. Não era de religião cristã, né? Então, eu já nasci sem conhecer nada da religião cristã, né? E quase que eu não vou nesse retiro do grupo de jovens, quando eu fui convidada por uma amiga que já era católica, família muito católica, que foi nesse retiro que nós nos conhecemos, né? Através do grupo de jovens. Então, pra nós foi uma conversão, né? Esse tempo de grupo de jovens que nós participamos da igreja. Foi um tempo de início de conversão. Mas, pra mim, foi... Foi onde eu realmente conheci o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Tive a experiência com o Espírito Santo. Conheci Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela... Lá, no dia do retiro, ela já se apresentou pra mim de uma forma única. Então, eu não conhecia nada disso. E lá, no grupo de jovens, foi onde eu tive esse primeiro encontro com Deus. E, desde então, nunca abandonei. Porque quem conhece a verdade... Quem conhece a verdade... Algo muda dentro, né? E eu tinha uma fé que eu digo que era uma fé fincada na areia. Porque as coisas que eu conhecia, que eu cultuava, não eram coisas que agradavam o nosso Deus. Então, quando eu tive o contato com Deus verdadeiro, aí sim que eu descobri o que é ser filha de Deus. Quem é o nosso Salvador, que nos dá tudo, que nos proporciona tudo. Então, a nossa vida, a nossa família, ela vem disso, né? Dessa fé, dessa conversão diária. Porque ali, lá em 2003, 2004, né? Lá, 20 anos atrás, nós iniciamos a conversão. Mas todo dia, como a frase do nosso querido Monsenhor, né? Todos os dias nós precisamos trabalhar essa conversão, porque todo dia é uma luta nova. Então, é isso. Vocês casaram-se em qual igreja? Onde? Nós casamos na São Francisco de Assis e São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Vocês fizeram uma oração, te prometo ser fiel, na alegria, na tristeza, na gordura, na magreza, na saúde da doença, e receber com amor os filhos que Deus nos der. Ou seja, vocês receberam com muito amor, né? Porque tem cinco, né? Um no céu, uns quatro aqui. Então, é uma história até engraçada, porque, assim, a gente sempre teve essa vontade de ter bastante filhos. Cinco, né? Mas quando a gente casou, nós demoramos dois anos para ter o primeiro filho, o Miguel, né? Dois anos. Aí, depois de dois anos, dois, três anos, veio a Pietra. É como se a gente quisesse programar, assim, sabe? A gente estava programando, até que chegou um ponto que Deus falou assim para a gente, até quando você vai deixar eu cuidar da vida de vocês? Aí a gente ficou livre, aberto à vida. Aberto de verdade. Aí, sim, veio a Valentina, depois veio o Josué e veio o Joãozinho que está no céu, né? Então, esses últimos anos nossos foi de verdade entrega da nossa família para Deus. Porque hoje vivemos tempos de... Como é que chama aquele negócio que ela vem e falou que eu tinha feito? A harmonização. Eu fui lá no supermercado esses dias. E o Moisés? O supermercado lá... Eu estou na filha do idoso, já estou com 64. Eu vou mesmo na filha do idoso, só para fazer cara feia, vou lá. Hoje em dia, o Moisés falou, é, mas não parece que o senhor tem... Eu falei, muito obrigado. Aí entrei na filha, tinha duas veinhas lá também, idosas, passou na minha frente, falei, que veinha, sem vergonha. Aí tinha uma outra veinha. Aí eu falei, agora a minha vez vai ser, pode deixar a senhora, porque a veinha está bem mais estagadinha que eu, né? Deixa ela passar na minha frente. Aí eu deixei ela, olhou, nossa, eu te conheço. Eu falei, conhece? A senhora me conhece. Na TV, né? Aquele coisa, sempre essa conversa, né? TV Graça Nova. Pode fazer uma pergunta? O senhor fez harmonização facial? Você estava xingando, que eu vejo por aí, pelo amor de Deus, né? Você gastou muito dinheiro na praça que ela fez, depois você bate o filho para ela ficar com esse rosto assim e tal? Não. Gastou muito dinheiro na praça? Aliás, com o tempo passando, ela fica mais bonita. Não tem botoxo, sem nada? Não, graças a Deus. Eu não vou saber dizer agora, mas existe uma passagem bíblica que fala que quem está próximo do senhor a formoseia o rosto. Uma coisa assim, estar próximo do senhor a formoseia o rosto, eu acredito que seja isso. porque eu tenho 40 anos, marido também, não parece, né? Não parece. É isso, eu acho que a vida é engraça. Gente, olha só, então, olha, vai ter gente tendo neném agora aí, quer ficar bonito, tenha quatro, cinco. Esse dia eu estava num restaurante, na casa de um amigo, um amigo nosso, chegou uma moça, uma senhora, né? E com um carrinho de neném. E eu fui mexer com o neném, viu? Como é que ela chama? Valentina. Quando eu fui mexer com o neném, o neném fez assim, não era neném, sabe o que era? O que que era? O cachorro no carrinho. No carrinho de bebê. E o cachorro tinha a roupinha igual da mulher também. O neném tinha assim, pra mim, vai morder o neném. Então nós estamos vendo tempo hoje, em casa tem cachorro, viu gente? Tem um bezerro desse tamanho, que é do nosso filho, o Lucas, tem outro pretinho, que é da Miriam. Que é da Miriam. Então a gente gosta muito, não é pra judiar não. Mas realmente hoje, e vemos tempos também do botox, um monte de coisa, né? Por acaso um amigo nosso também, até falei com ele esses dias. E eu fiquei na jantar, a tia dele lá na outra ponta, e eu... dava tchau pra ela. Por quê? Porque ela ficava assim, ela ficava rindo pra mim. Depois eu não sei o que está... Ela ficava assim... O Eto também, o Eto vai levar. E o Eto também ficava... Nós dois, na ponta, e a mulher... Ela ficou fixa, deu uma... esticou demais. Mas eu estou brincando, mas gente, olha que maravilha de família, né? E você, pequenininha, o que ia falar? A Valentina. 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 Ah, linda. Você dorme com a sua irmãzinha ou dorme sozinha? Minha irmã. Com a sua irmã? Sim. Na Belice. Ai, que delícia. Ah, na Belice. Quem é que dorme em cima? Apim. É? E você dorme embaixo. Sim. É, pra não cair, né? Pra não cair, tá bom? Ela queria falar e ela falou. Muito importante o que você falou pra nós, tá bom? A gente volta já. Falando sobre a beleza da família com esse tema Servir a Deus nos leva à conversão. Vamos falar depois, que vocês foram num sopão aí. Que sopão? Eu gosto muito de sopa. Sopão de encontro. Esse sopão de rua. É uma delícia. Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é O Servir a Deus nos leva à conversão. A Carol e o Divaldo estão nos contando um pouquinho sobre a conversão deles. Eles vão contar mais ainda pra nós. Mas eu queria falar pra você um pouquinho sobre esse livro do Padre Jonas. Benitência. Desculpa, não é do Padre Jonas. da Ângela Abdo. Penitência. Um caminho de conversão. Esse é um dos quatro livros da coleção que apresenta o caminho da espiritualidade do movimento das mães que oram pelos filhos. Os volumes anteriores começaram pela reconciliação, depois abordaram a importância da oração e da festa da Eucaristia. Agora o assunto do livro é penitência. A autora trata sobre a penitência e é um livro excelente. Mães que oram pelos filhos. Um movimento maravilhoso. E olha que bonito. Falando sobre reconciliação, oração, Eucaristia e a penitência. Mandar um abraço pra Dona Olga Abdo, a mãe da Ângela Abdo, lá com a Vânia, lá em a bela cidade de Vitória, Espírito Santo, né? Mãe da Ângela Abdo, a vó Olga Libanesa. O Padre Jonas teve uma bênção pra ela. Sempre amou o Padre Jonas. Gosta muito tanto da Márcia. Ah, eu também gosto dela. Gosta mais da Márcia que de mim. Um beijo pra Dona Olga, querida. Frase do Padre Jonas. Olha aí, escuto pra você ver. Para viver a alegria do Evangelho, é preciso converter-se, acreditando e respirar profundamente o Espírito Santo. A gente estava falando de um grupo de jovens que foram num sopão. O que é esse sopão aí que vocês participaram? Como é que era essa conversa? Foi na outra paróquia, em São Caetano? Isso, foi em São Caetano do Sul. Qual paróquia lá? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Assim que a gente acabou o Retiro de Jovens, nós éramos divididos em algumas pastorais, em alguns grupos dentro do jovem. Olha que legal. A minha esposa, ela já se encantou diretamente com o sopão. Eu já fui para outros, por último que eu fui no sopão. Então, se você puder falar já do seu início lá no sopão, você vai ser mais proveitoso. Bom, então, logo que eu fiz o Retiro, o meu foi no mês de novembro, e logo eu soube que o grupo de jovens também fazia trabalho com moradores de rua. E, dentro do meu coração, eu sempre desejei fazer esse trabalho. Então, de todas as coisas que eu vivi lá no grupo de jovens, depois no grupo de oração, todos os movimentos da igreja que eu já participei, o sopão, esse trabalho de levar comida para o morador de rua, que não é só a comida, a gente também leva a palavra, a gente também passa um tempo com eles, sempre foi a coisa que eu mais gostei, sempre foi a coisa que mais mexeu com o meu coração. Então, desde que eu soube, desde o dia que eu soube que tinha esse trabalho na paróquia, eu me coloquei à disposição. E tinha uma carência muito grande de pessoas, né? Então, desde o primeiro dia, eu fui viver, né? Toda quinta-feira entregar comida, levar a palavra de Deus. Começava que hora? Começava às oito da noite e não tinha hora para acabar. Era de quinta-feira, aí a gente terminava duas da manhã, e aí a gente andava pelo ABC Paulista, todo ali, para poder levar as marmitas, que tinha a equipe da cozinha que preparava durante o dia e de noite a equipe da entrega da qual eu fazia parte, a gente saía para entregar. E, na época que o Divaldo se interessou por mim, eu fui dar um recado lá no grupo de jovens, pedir, né, ajuda da galerinha lá para vir ajudar, entregar comida, aí ele me viu dando recado. Aí ele falou, nossa, ele não tinha reparado em mim ainda, jovem. Aí ele foi ajudar. E aí foi assim que começou o namoro mesmo, porque aí a gente ficou muito amigo, né, e veio aquele, né, aquele sentimento mútuo, e aí ele veio me pedir para namorar, e eu enrolei um pouco ele, falei, deixa eu ver mesmo esse rapaz aí, que é uma coisa séria mesmo, porque eu não estou na igreja por brincadeira, né, como eu vim de uma família que não era cristã, então, quando a minha conversão, ela foi muito profunda mesmo. Eu tive que mudar todos os meus pensamentos, todas as minhas crenças, então... Explica um pouquinho mais para quem está em casa, o que que era antes e como que foi depois. Os meus pais iam em... A religião dos meus pais era de matriz afro, né, então é totalmente diferente, né, não se cultua o nosso Deus. Então, eu não conhecia nada, então, é aquilo que eu falei no começo, né, quando eu tive um encontro pessoal, quando eu conheci, quando eu soube da Eucaristia, eu não sabia que na Santa Missa a hóstia consagrada é Jesus vivo em corpo, homem e divindade. Eu não sabia disso e eu tinha feito a primeira comunhão com os meus 10 anos de idade. Mas, então, aquilo tudo para mim foi uma riqueza muito grande, né, então, eu me apaixonei por Deus, eu me apaixonei pela igreja, né, então, quando o Divaldo veio, né, mas você pediu para eu falar da idade como era antes. Então, foi isso mesmo, eu me apaixonei pelo nosso Deus, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que eu pedi para o Espírito Santo me ajudar era relacionado à carência mesmo, porque jovem, eu tinha 20 anos de idade, e antes eu ia para a balada, então, final de semana e minha vida era na balada, né, há 20 anos atrás, acho que era um pouquinho melhor do que está hoje, mas as coisas não estão boas, né, no mundo aí fora, para os jovens, é muito difícil, existe, a gente se machuca muito nesse mundo, né, então, quando eu fui para a igreja e começou a minha conversão, uma das primeiras coisas que eu pedi para o Espírito Santo, para me preencher, para eu não ir para a igreja procurar um namorado, eu queria realmente conhecer a verdade, eu queria ser preenchida pelo Espírito, eu queria ser preenchida por Deus, eu queria esperar que Deus preparasse o homem certo para eu me casar, para eu ter aqueles muitos filhos que eu sempre quis ter, né, então, eu vi a oportunidade, na minha conversão, eu vi a oportunidade de viver mesmo uma família, de construir uma família numa fé sólida, onde não ia acontecer o que aconteceu na minha casa, os meus pais são separados, os pais do Divaldo também, né, são separados, então, eu vivi isso, né, coisa que hoje em dia a maioria das pessoas vivem, né, os jovens, crianças, pais separados, uma família desestruturada, então, eu passei por isso, e eu não queria passar por isso, eu queria ter uma nova história, né, eu queria construir uma nova história, e, então, eu realmente, eu me abandonei em Deus, e aí, eu pedi para o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, eu quero ter essa experiência, eu quero me preencher, né, igual, eu vejo os jovens falar, eu vejo o pessoal todo falar que você preenche, então, me preencha, então, quando o Divaldo veio com essa história de querer namorar, eu já estava há uns seis meses, já assim, né, muito forte, ali na caminhada, e aí, eu falei, ah, não, eu tenho que ter certeza, só que eu já estava gostando dele, mas não contei, fiquei, guardei o segredo ali, e aí, assim, começou ali, isso aí, pode deixar lá montar, fica à vontade, vai lá na casa da mãe, você quer tomar água, vem, toma água, chica, minha família é assim, pode ficar sossegada, gente, em casa é assim mesmo, pode deixar ela livre, o meu jovem, que ano você tem? 11, você está em que ano na escola? Sexto ano, sexto ano, e que, você tem fé em Deus, você crê em Deus? Sim, eu tenho, tem bastante. Você acha que seu pai e sua mãe são felizes? Sim, eles são bastante felizes. Então? Sua casa é uma casa alegre? É, bem legal. Bem legal? Bem legal, legal. Você estuda de manhã ou estuda de tarde? Amanhã, tipo, é, amanhã. É, tem bastante coisa, por exemplo, de manhã, às vezes, eu tenho que cuidar do meu irmão, eu tenho que dobrar o dedão, às vezes, eu acordo tarde, aí, eu tenho que estudar de tarde depois. Ah, você ajuda o seu irmão também? Sim, eu cuido do meu irmão mais novo. É, ele é muito bagunceirinho? Ah, não muito. Não muito? É, um pouquinho. Um pouquinho? na idade ficou. Todo mundo vai. É? Que legal. E você tem alguma coisa, que você pensa que vai ser, quando você quer ser? O quê? Ah, eu quero ser escritor e carpinteiro. Carpinteiro? Que bacana. Você gosta de carpintaria? Sim. Tem alguém, um carpinteiro que você conhece? Não? Tem o meu tio. Seu tio? Eu estava cuidando do meu irmão agora. Como é que se chama o seu tio? Tio, é, Douglas. Douglas. O que ele faz? Ele é carpinteiro? Ele é marcineiro. Ele faz casa, faz porta, faz... Ah, eu sei que ele faz os móveis. Ah, que legal. Você podia aprender com ele, né? Eu estou fazendo uma aula online de carpintaria no Educar e eu estou aprendendo algumas coisas. Ah, já está aprendendo. Está fazendo aula online? Uhum. Olha que legal. Eu também. Porque em São José, o país do José Carpinteiro também, né? É. Só que naquela época, não fazia coisa de madeira, fazia coisa de pedra também, que é bem mais difícil, né? É, na época. Então, mas o artista que faz uma madeira bonita, sabe trabalhar, muito legal, né? Muito bem. Ô, Divaldo, durante esses 14 anos de casado, vocês também, não é só flores, né? A gente tem também as dificuldades. Conta para nós como é que foi e como que vocês superaram isso. Então, depois que a gente teve o grupo de jovens, nós noivamos, casamos, nós começamos a ter uma... uma caminhada em casal. É os primeiros anos, por a gente não ter tido uma instrução familiar, batemos muito com a cabeça, financeiramente, escolhas que a gente não sabia para onde ir. E, mesmo assim, a gente estava na igreja. A gente estava na igreja, retiros e outras coisas assim, mas a gente caminhava, mas era tudo como se fosse no automático, né? Até que, em determinado momento, a gente viu que realmente estávamos lá no fundo do poço, né? Aí a gente se entregou de uma maneira diferente, sabe? Joelho no chão, de verdade, assim, buscando algo de dentro para fora. E aí, quando veio essas mudanças na nossa vida, né? Numa delas, assim, foi muito forte, né? Nós já participávamos de grupo de oração, nós fizemos uma oração de julgo hereditário, quebra de julgo hereditário, porque a gente sentiu que não era só na minha família, que era assim, na dela, nos meus irmãos, peraí, tem uma coisa errada, né? E aí a gente jejuou, a gente aproveitou não somente na nossa família, mas em outras pessoas faziam parte desse grupo de oração, e fizemos essa oração, sabe? E de lá para cá a gente percebeu que ficou mais suave o caminhar, tirou um peso das nossas costas, né? Então, a gente percebeu que, em determinados momentos da nossa vida, tinha que ter essa conversão mais firme, mais assídua, né? E que tinha que ser de dentro para fora. A gente sempre costuma colocar a culpa no próximo, né? Não, a culpa é dele, a culpa é do governo, a culpa é daqui. Eles têm as culpas, mas a gente tem que reassumir que nós somos os culpados, que nós temos que mudar. Se a mudança vem a partir de lá da gente, vai contagiar as pessoas ao redor. Então, uma delas foi, realmente, essa oração que nós fizemos, e também a proximidade com o terço. Quando eu fiz o grupo de jovens, a gente se preparava para ir para os retiros. E a preparação era rezar o terço. Só que eu vinha do mundo, assim, eu não sabia rezar o terço. Não sabia, né? Malemão Parnal, saber Maria antes de dormir. Mas aí eu aprendi no grupo de jovens a rezar o terço. E aí comecei a rezar um terço, dois terços, três, quatro, oito terços no dia. Opa! Oito terços. Eu trabalhava, na época, braçal, né? Eu fazia massas caseiras. Então, eu colocava a massa lá na máquina e ia rezando. Rezava oito terços no dia. E foi muito forte essa parte aqui, porque, conforme eu fui rezando, eu comecei a escutar o Espírito Santo. E fui escutando o Espírito Santo, aí eu olhava, assim, para a minha esposa, e falei, Carol, eu estou escutando uma voz. A gente escutava isso no grupo de jovens, né? Só que, quando acontece com a gente, você sozinho, ninguém, assim, o que está acontecendo? Vai continuar a rezar. Aí eu não parei só nos oito terços, né? Era oito terços, era mais o terço do amor, e mais... Nossa, num dia eu rezava muito. Até que Deus me revelou, o Espírito Santo me revelou, que eu ia ser servo no grupo de jovens. E, depois de um tempo, o grupo de jovens me chamou para ser servo. Então, assim, eu fiquei muito próximo do terço, porque eu vi que, através do terço, através de Nossa Senhora, escutava o Espírito Santo. E essa oração, depois que eu casei, aconteceu a mesma coisa com o grupo de oração. Me chamaram para ser servo no grupo de oração. Então, toda vez que a gente está com uma dificuldade muito forte assim, o santo terço ajudou muito a gente, muito a nossa família, o santo terço consertava aquilo que nós, humanamente, fizemos errado. Que legal, hein? E a Carol também tem essa... Rezou também para os seus antepassados, porque você falou que a sua família era mais de raiz afro, né? Precisei bastante de oração de cura e libertação. Depois entramos para o Ministério de Cura e Libertação, fomos servos lá no Ministério de Cura e Libertação também, da nossa cidade. E, como o Divaldo contou, desde o grupo de jovens, nos apegamos muito à Nossa Senhora, ao terço. E, quando a gente casou, veio muita dificuldade financeira. E a gente não sabia muito bem administrar a nossa vida, não sabíamos administrar, mas a gente sentia que tinha algo, tinha alguma coisa estranha. parecia que tinha algo que sugava, sabe? Nas nossas energias, o dinheiro da nossa casa, até a nossa inteligência mesmo, a gente percebia que a gente não conseguia administrar. Foi quando, pedindo a Deus o que fazer, rezando os nossos terços, pedindo, clamando o que fazer para a gente resolver os nossos problemas, que foi que a gente conheceu essa oração de quebra de maldição hereditária, que nós fizemos em novena, em formato de novena. E aí a gente escreveu lá a nossa árvore genealógica, pedimos para a família os nomes que precisavam, fizemos a novena, e, depois disso, tudo começou a mudar na nossa vida. E foi aqui na Canção Nova que eu conheci sobre isso, sobre a quebra de maldições hereditárias, a gente vinha participar dos retiros, dos rebanhões que tinham por aqui, e foi por aqui que eu descobri sobre isso. E fizemos, e foi onde tudo começou a melhorar. Depois fizemos também a consagração total à Nossa Senhora, daquele método de São Luís, e aí a nossa vida realmente melhorou. O Divaldo também amadureceu mais, eu também amadureci, me posicionei como dona da minha casa, nisso a gente já tinha o Miguel, a Pietra já tinha acabado de nascer, e aí a nossa vida começou a entrar nos eixos. E não é uma questão só de você trabalhar e ter o dinheiro, é uma questão mesmo da bênção de Deus estar sobre você. Porque o dinheiro não é nada. O que a gente precisa, a gente precisa da bênção de Deus sobre nós para que a gente também aprenda a administrar e para que flua mesmo as coisas na nossa vida como família, como marido e mulher e na administração do lar. Muito bem, minha gente, estamos aqui, nesse programa maravilhoso, com o Divaldo e a Carolina, suas crianças, e essa filhinha aqui vai ser locutora. Vai. Quer falar? Fala aí, minha jovem. E aí? Fala assim, a gente volta já, fala. A gente volta já, fala. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Valeu. A gente volta já. Estamos de volta, minha gente, no nosso programa. Minha família é assim. Minha família. Olha, dá um close aqui. Nossa família. Você andou muito tempo fora da lei, porque no carro, você tem que ter um carro, né? Sete lugares. Sete lugares. Meu Deus. Fusca não consegue andar mais. Não. Fusca leva doze. Já levei doze no Fusca. Mas tem algum problema. Servir a Deus nos leva à conversão. Estamos com o Divaldo e a Carolina de Mairinque, de São Paulo. Bonita essa cidade, Mairinque, né? Passei por lá uma vez, Mairinque. E a Valentina, como é que vai dizer o nome dela? É mais quietinha e vai dizer o seu nome. Como é que você chama mesmo? Valentina? Sim. E ele, como é que ele chama? Miguel. E a sua irmã? Pinho. E o seu pai? Divaldo. E sua mãe? Carolina. E eu? Não sei. E... Depois é excelente, tá? Diácono. Muito bem. Gente, olha. Seja sócio da Canção Nova. Para saber mais, acesse clube.cancionova.com ou ligue 12-3186-2600. Clube da Evangelização, pela fé, somos família. Então, lembrar você que você é sócio da Canção Nova. Lembrar você do Grupo de Amigos Canção Nova, que eu sou responsável do Grupo de Amigos. É um grande abraço da Canção Nova. Temos parado no Brasil, fora do Brasil também. Os Amigos de Canção Nova são maravilhosos. Ajudam muito mesmo. Nós temos um Pix do Grupo... Que é Amigo... Do Grupo Pix Amigos de Canção Nova. Bora, eu vou divulgar. Para você poder ajudar lá também. Tá bom? Deus abençoe você que é do Grupo de Amigos. Se você quer fundar um Grupo de Amigos de Canção Nova na sua cidade, conversa com a gente. Tá bom? Grupo de Amigos arroba canção nova.com Faça o que vai dar. Grupo de Amigos arroba canção nova.com Trabalho com o Natal Gil, o... Aquele alemão, o Ricardo Ida, não é alemão. Japonês. É igual, né? O alemão Ricardo Ida e a Marlene do... Fábio. Marlene Mendonça. Ó, que trio, gente. Que bonita. Que um trio, muito bom. Estamos nessa família aqui falando a beleza da família, né? Da família. Algumas pessoas tiveram quatro, porque teve cinco filhos com um, tá no céu, né? Ficavam assim, meio espantadas. Nos tempos de hoje, né? Vocês trabalham com o que? A profissão de você trabalha como? Como manter uma família? Eu, graças a Deus, eu trabalho home office, né? Desde que começou a pandemia, a empresa que eu trabalho, ela trabalha com energia corporativa, né? E aí, quando começou a pandemia, cada um foi para a sua casa, né? E aí, desde então, nós continuamos. Eu morava em São Caetano, já que não precisava mais estar próximo da empresa, né? Para trabalhar, né? Nós fomos assim, ah, vamos para longe. E aí, de São Caetano, nós fomos parar em Mairinque, são 85 quilômetros, mais ou menos, né? De distância. É uma região próxima de São Roque, Sorocaba. Muito bom lá. Está crescendo bastante lá. Está bem legal. E aí, eu trabalho como vendedor nessa área de consultoria em energia corporativa. Eu ajudo as empresas quando falta energia. Principalmente agora, né? Está chovendo demais? É. Então, falta energia. Eu ajudo, eu preparo as empresas, na verdade, para quando acontecer a falta de energia, elas estarem preparadas. que vai faltar energia. Isso é normal. A energia no nosso Brasil é muito deficitária, né? Então, nós temos equipamentos que ajudam a proteger os data centers, equipamentos de televisão. A Canção Nova tem bastante, no-breaks, entre outros equipamentos. Então, eu trabalho com esses equipamentos. E, graças a Deus, com tudo esse sustento da nossa casa, a minha esposa tem o privilégio de ficar em casa, né? com os nossos filhos, cuidando deles, o tempo todo. Como é que chama a sua empresa? Ampla. 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 Eu também a sua, é ampla. Amém. Você já é ampla. E você tem participação da Valentina, de vez em quando, no seu trabalho, ela participa? Ele entra nas reuniões, ela participa? Ela, e o pequenininho também. Também? O pequenininho acorda, já vai lá, aí eu tenho que abrir a câmera para ele ver também, participar da reunião, né? Olha, e é conhecido já. E estando em casa, eu me formei como personal organizer, então como eu estava em casa, eu poderia também tentar um trabalho online, né? Então hoje eu sou personal organizer e eu ajudo mulheres. O que é um personal organizer? É uma profissional que vai na casa da cliente para arrumar os ambientes da casa. Nossa, experiência tem. Então, colocar organização, ensinar, né? Criar um sistema de organização para aquela família. E eu fui fazer esse curso, no começo de tudo, lá em 2015, quando a Pietra nasceu, por conta de também não saber administrar. Quantos anos tem, Pietra? Oito. Oito anos. Está oito anos atrás. Então hoje eu ajudo mulheres de forma online a organizarem suas casas, a cuidar bem do marido, a servir sua família, a ter organização, arrumar as coisas, né? Você tem um Instagram para eu poder te seguir? Pode mandar uma bolsa. Tenho sim. Graças para a Márcia, por favor. Ai, meu Deus. Minha bolsa é muito bagunçada. Ah, eu te ajudo hoje mesmo, Márcia. Cuidado, marido, eu gostei dessa... Bem, faz a inscrição lá, por favor. Qual que é o Instagram? É carolsouza.mãeorganizada. Mãeorganizada. Hoje eu estou mais para a vó organizada. carolsantos.sousa.mãeorganizada. Olha que interessante. Muito legal. E qual é o perfil das pessoas que te procuram? Recém-casada, pessoas de idade, pessoas... Mulheres, né? Mães ou não mães, mas que já têm uma casa para cuidar. Porque a minha geração, de 40 anos para cá, não aprendeu a olhar para o teu lar e enxergar que nós somos a dona do nosso lar. O nosso marido, ele é a estrutura de servo, de pai, que vai dar toda a base para toda a família, principalmente para a esposa. Mas a mãe, ela é a estrutura do amor, do aconchego, do carinho. E a minha geração não aprendeu isso. Então, lavar uma louça, passar a roupa do marido, preparar o almoço, fazer uma limpeza na casa, virou, se tornou um peso, se tornou quase que um pecado para a geração de hoje. E isso, eu vejo, que traz também um pouco de destruição para as famílias. Então, o meu trabalho hoje é esse, é o trabalho de formiguinha para resgatar esse servir da mulher como esposa e que é muito valoroso, tem muito valor nisso. Verdade. E eu comecei, eu enxerguei isso porque eu vi essa necessidade. Eu não sabia fazer, minha mãe me ensinou, eu cuidava, minha mãe cuida da casa muito bem, minha mãe faz a comida tudo muito bem. Mas como a minha geração aprendeu que a gente tem que só trabalhar e esquecer o resto, trabalhar fora, então a minha mentalidade era que eu não precisava me preocupar com isso. E quando começou a nascer as crianças eu me vi perdida, sem saber o que fazer. E aí fui aprender, desde oito anos atrás, fui aprender a organizar minha vida, minha casa, meu tempo. E aí agora em 2020 uma amiga falou, Carol, você tem que fazer um curso disso, ajuda mulheres. Como é que chama o curso? O curso chama O Planejamento que Funciona. Mas como é que chama você? É o que é o personal? Personal Organizer. Organizer. Rubem, sabia que isso também é uma conversão? Você é, pensa bem. Eu penso, sabe, Divaldo, que é uma conversão também de valores. E hoje as mulheres é o que você estava falando. A minha geração foi diferente, né? Porque eu tenho um pouquinho mais de... Mas eu vejo que a geração, essa geração que você está falando, realmente precisa de uma certa conversão de não achar que cuidar de uma casa e de uma família e de almoço, né? É uma coisa de segundo plano. Porque o bonito da mulher é trabalhar fora. E a casa, né? Então, às vezes, é como você falou, essa desestrutura tanto a família e isso é uma conversão também que eu acho que nós mulheres precisamos ter, não achar que isso é superfluo. E quando vocês vão à missa das sete, que hora que vocês começam a arrumar as crianças? Como eu sou a mãe organizada, eu tenho um lema que é estar um passo à frente. Então, eu já deixo as coisas antecipadas e é isso que eu ensino. Então, por exemplo, a gente vai na missa, a missa é às sete. Então, no sábado, se eu vou na missa às sete da manhã, no domingo, no sábado, eu já deixei tudo organizado, as roupas, todas as coisas por café da manhã, não dá para sair em jejum com as crianças, eles precisam sair alimentados. Já deixo tudo organizado, tudo pronto, a gente acorda, aí bota as crianças para... O Miguel já sabe se arrumar sozinho, então ele já levanta, já vai no banheiro, faz a higiene, se troca, aí as meninas menores a gente já vai levando para o banheiro, vamos arrumando, senta todo mundo na mesa, come e sai. Porque já estão as coisas antecipadas, organizadas. Já aconteceu se arrumar o maior, você viu o menor já está desarrumado e tem que arrumar de novo. É sempre uma luta, para ir para a missa. É, não, agora não. Com quatro está mais fácil, não é porque eu aprendi a administrar, então hoje não, a gente não passa isso, mas quando tinha o Miguel e a Pietra pequenos, aí sim, era um sofrimento. Gente, é uma personal organizer mesmo, então você vai ganhar um presente, você é a primeira, segunda pessoa ganha esse presente nosso aqui do programa, que é o nosso Fábio lá de Pedreira, olha que coisa linda que ele fez um presente para nós, e você como personal organizer, então bem provado que é essa xícara bonita para você. Obrigada, eu amo xícara. Lembrança do programa de hoje, está vendo, gente? Gente, mas olha, isso dá um outro programa, hein? Opa! Qual é o seu Instagram mesmo? carolsouza.mãeorganizada carolsouza.mãeorganizada que era um banheiro que tinha chuveiro e o outro banheiro era só lavabo. Para a gente poder ir todo mundo para a escola, a gente tinha que acordar muito cedo e uns tinham que tomar banho à noite e outros de manhã, porque não dava para sete e mais meu pai, oito, que levava a gente, todo mundo tomar banho de manhã. Então era uma organização também familiar. E não dava para partir o pão também, dava? Não, e eu com seis irmãos, eu fazia meu sanduíche de manhã na sanduicheira, só que eu comia ele inteiro, porque se eu cortasse, vinha um e pegava a outra minha metade. Gente, eu sou traumatizada até hoje. Eu como sempre que... Em casa tem um pouco disso. É, tem, né? Como é que é a história da batata? Como é que é a história? Conta aí, Conta a Pietra. Conta. Conta. A Pietra, a gente estava comendo batata carinha, aí eu deixei a minha batata carinha do lado do prato, aí o Miguel, eu fui tomar suco, aí o Miguel pegou a batata carinha, eu falei, batata carinha, ele pegou eu, cadê a batata carinha? Eu tinha uns três anos. A carinha foi embora. A carinha foi pro estômago. Eu pensei assim, tá bom, ela não quer mais, ela deixou fora do prato, aí eu, já que ela não quer mais, aí eu peguei. Segui festa, né? Gente, acontece isso, né, Valentina? Ei, Valentina. Acontece. Valentina se diverte, né, gente? E o bolo de fubá também. Ah, e o bolo de fubá. Bolo de fubá. Olha só, a gente tava comendo o bolo de fubá no café da manhã, aí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fui tomar café. Aí ele pegou. Aí eu disse, cadê meu bolo de fubá? E a minha mãe disse, você comeu. E eu, eu não comi não. E o papai disse que ele comeu. Até o papai entrou na história. Ai, meu Deus. Quer contar uma história, Valentina? Conta uma história, Valentina, que a gente tem que rezar também. Diga. A minha filha, a Frozen, ela tava comendo um bolo de sorvete. E Ariel pegou e a Frozen disse, cadê o bolo de... Sorvete. Sorvete. E Ariel disse, eu comi. Ah, muito bem. Valentina já tem muitas filhas, né, Vá? Nossa. Ela fala que ela vai ser uma mamãe. Ah, que beleza. Ah, vai ser uma mamãe também. Muito bem. Gente, não é que beleza de família, gente? Histórias de família, né? Graças a Deus. Muito importante isso mesmo. Deus nos abençoe. Gente, caminhando pro final do programa. Gente, eu volto o programa assim com esses dia a dia, as crianças querendo participar, contar, pra você ver como é que tem a bonita ter família, né? É tão bom. Em casa somos cinco irmãos, cada mais são sete. Quando tem um aniversário, não se chamava ninguém de fora, que a família inteira, os sobrinhos, os namorados, já lota a casa, né? É uma festa muito grande, né? A gente quer louvar a Deus pra beleza da família. Tá aqui, ó. É um casal feliz com os seus quatro filhos, cinco, né? Um tá no céu, o Senhor chamou, mas nessa felicidade da beleza dos dois, a beleza da fé. Então, realmente, olha aí, a fecundidade é um tratamento de beleza. Olha a beleza da moça, a beleza do rapaz, a beleza dos filhos, né? Então, realmente, o negócio do... Como é que chama lá que o moleque achou que eu tinha feito? Não sei se foi elogio, se foi a harmonização facial, que geralmente detona mais do que dando risada. constantemente. Quer rir de verdade, tenha uma família... Feliz. Feliz. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada. Foi muito bom o programa. Gostamos muito de vocês terem participado conosco. Quer mandar um beijo pra alguém, Miguel? Pra um tio, pra alguém lá, pra vó, pra um amigo? Ninguém? Não. Quer mandar um beijo pra alguém? Você? Não quer ninguém. Então, tá bom. Então, nós vamos rezar pra Nossa Senhora Auxiliadora, pra ela auxiliar também as famílias que estão em casa a se também converter o coração de uma forma ou de outra, né? Que a família sempre é um lugar de muita conversão. Vamos rezar, meu bem? Vamos rezar essa oração que tá aqui, ó. Tá na folhinha aí. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos. Nós nos escolhemos como senhora e protetora desta casa. dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai essa casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristeis para com vosso filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa gestão do Nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valentina, pega o microfone. Fala assim, Viva Nossa Senhora! Fala. Viva? Viva! Quem vai falar? Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, Mãe do Cristo, 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 Mãe do Cristo,